Biografia de Hudson Taylor Capítulo 7 Se você permanecesse na Inglaterra De volta a Bansley, Hudson se recuperou com rapidez. A casa era quentinha, a comida saudável, e sua mãe se preocupava e o mimava o tempo todo, especialmente depois de descobrir os hábitos alimentares do filho em Londres. A Mélia e Mariane também eram visitas frequentes na casa, e suas risadas e conversas o animavam. Em uma dessas visitas, Hudson conseguiu coragem suficiente para pedir Mariane em casamento. Ele ficou entusiasmado quando ela concordou, e seu pai concedeu a permissão. Mariane seria sua companheira na China, afinal. Depois de várias semanas em casa, Hudson recebeu notícias do primo Tom em Londres. Ele estava doente, com febre reumática. Uma vez que Tom cuidara dele quando estava com a febre maligna, Hudson pensou que era hora de devolver o favor, então viajou de volta a Londres. Enquanto ele se sentava às noites cuidando de Tom, orava de forma contínua para que Deus provesse uma maneira para ele chegar à China o quanto antes. Hudson não sabia, mas enquanto ele estava ao lado da cama de Tom, muitas coisas aconteciam na China. Desde 1644, a China era governada por um imperador, e por funcionários governamentais manchos, provenientes do nordeste da China. O imperador mancho e seu governo eram conhecidos como a dinastia Qing, e embora os estrangeiros pensassem que todos na China fossem iguais, o povo chinês também considerava os manchos estrangeiros. Claro que isso realmente não era uma preocupação para a dinastia Qing. Os manchos estavam havia muito tempo, e tinham tropas suficientes para manter as coisas dessa forma, ou assim eles achavam. Contudo, na China Central, bem longe de Pequim, a capital da dinastia Qing, uma rebelião havia começado e aumentava cada vez mais. A rebelião era conhecida como a Rebelião de Taiping, e os que se uniam a ela lutavam para derrubar a dinastia Qing. Logo, os rebeldes passaram a controlar grande parte da China Central, incluindo Nanquim, a antiga capital. Contudo, para os europeus, mais importante que o tamanho do território controlado pelos rebeldes, era o que os líderes do movimento opinavam sobre os caucasianos. Apesar de desejarem que os ingleses interrompessem a importação de ópio para a China, os rebeldes não criam que os brancos fossem bárbaros, como muitos outros chineses achavam. Em vez disso, acreditavam que todos os homens eram irmãos, e que em vez de serem mantidos fora do interior da China, os brancos deveriam ir aonde desejassem e se reunir com quem quisessem. A notícia da rebelião demorou para chegar à Inglaterra, e Hudson leu a respeito dela pela primeira vez no boletim da Sociedade de Evangelização Chinesa. Ficou entusiasmado com o que leu, mas ele também estava muito ocupado. Ao cuidar de Tom, mais uma vez ficara sem dinheiro. Desta vez, sentia que Deus tinha um plano diferente para atender às suas necessidades. Quando Hudson orou sobre a situação, Dr. Brom, da área de Bishopsgate, em Londres, ofereceu-lhe emprego como assistente. Não apenas isso. Dr. Brom ofereceu para ajustar as horas, para que Hudson trabalhasse e pudesse continuar os estudos de medicina no Hospital de Londres. Hudson aceitou o cargo, e como Tom estava bem, mudou-se para a casa do Dr. Brom e de sua esposa. Logo os dias de Hudson estavam cheios. Depois de frequentar as aulas no hospital, das 8 às 15 horas, ele voltava a Bishopsgate e ajudava o Dr. Brom a dispensar medicamentos, visitar pacientes e manter os livros contábeis do médico. À noite, quando terminava de ajudar o Dr. Brom, Hudson orava, estudava a Bíblia, examinava seus livros médicos e praticava a redação de pictogramas chineses até tarde da noite. Os dias eram longos, mas a maravilhosa comida da Sra. Brom parecia dar a Hudson a energia necessária para continuar. Mariane fez viagens a Londres para visitar Hudson, mas a cada viagem ele não podia deixar de notar que Mariane não parecia compartilhar de seu entusiasmo. Ela sempre tinha um motivo para não poder ficar mais tempo. Depois de várias semanas, ele a confrontou a respeito e ela confessou que o amava, mas que sua mãe estava muito doente e seu pai jamais aprovara o noivado. Hudson ficou chocado. O pai lhes havia dado permissão para se casarem pessoalmente. Ele escreveu de imediato ao Sr. Volga para pôr tudo a limpo. O Sr. Volga respondeu de forma muito direta, embora não como Hudson queria ou esperava. A carta dizia Se você permanecesse na Inglaterra, nada me daria mais prazer que vê-lo feliz e casado com Mariane. Embora eu não proíba a ligação de vocês, sinto que não posso desistir dela de forma voluntária, muito menos pensar em deixá-la sair do país. No início, Hudson ficou bravo com o Sr. Volga. Por que ele disser assim ao casamento em primeiro lugar? Por que ele não expôs o que sentia de fato no começo? Todavia, quanto mais ele pensava sobre isso, mais podia entender a forma como esse pai se sentia. Várias vezes em sua mente, ele ensaiara uma conversa imaginária com o Sr. Volga. Ela seria mais ou menos assim. Sr. Volga, onde você vai morar quando for casado? Hudson, na China. Sr. Volga, que parte da China? Afinal, a China é um país muito grande. Hudson, ainda não sei, Deus não me mostrou. Mas eu acredito que será em algum lugar no interior, em algum lugar onde os estrangeiros nunca estiveram. Sr. Volga, que meios de sustento você terá? Hudson, pode ser que a sociedade de evangelização chinesa me envie fundos, mas não decidi totalmente aceitar a oferta e a missão não é financeiramente estável. Em suma, não iremos com nada além do que Deus provê. Sr. Volga, com que frequência você trará a Mariane para visitar a família? Hudson, não posso lhe prometer que o Senhor haverá de novo. Quando Hudson pensava nas coisas dessa forma, ficava mais fácil perceber porque o Sr. Volga não estava ansioso para que eles se casassem. Mesmo assim, ele amava Mariane e estava convencido de que seria uma esposa maravilhosa. Claro, ele poderia não ir para a China. Mariane sempre lhe dissera que ele poderia ajudar muitas pessoas na Inglaterra como médico. No entanto, não importava o quanto ele amasse Mariane, ele amava mais a Deus e Deus o chamava para a China, com ou sem esposa. Não restava nada além de acabar com o noivado. Embora ele estivesse deprimido com o término com Mariane, seu entusiasmo com as histórias da rebelião Taiping continuavam a ser relatadas no boletim da sociedade. Havia um grande otimismo entre as igrejas e as sociedades missionárias. Essa poderia ser a chance esperada por todos para a entrada dos missionários no interior da China. Com a cabeça cheia dos eventos que aconteciam na China, Hudson às vezes achava difícil se concentrar nos estudos médicos. Nesse momento, um grande pensamento ocorreu a ele. Sim, ele amava a medicina e a ideia de ser médico. Mas o conhecimento médico era apenas uma ferramenta. Ele fora chamado para ser evangelista. E se o treinamento médico o ajudasse a evangelizar de forma mais eficaz, então seria muito bom. No entanto, uma coisa era certa. Ele sabia que não fora chamado para a China apenas para começar um hospital em um dos portos do tratado. Ele fora chamado para evangelizar o interior da China. E agora a rebelião Taipig parecia prover uma oportunidade maravilhosa para chegar até onde ele sabia que havia sido chamado. No coração da China. Então, por que ele deveria continuar com seu treinamento médico, quando ele estava treinando para ser algo que ele sabia que Deus não havia chamado para ser? Não! Era hora de ele se dirigir para a China. Ao mesmo tempo em que Hudson pensava assim, a Sociedade de Evangelização Chinesa decidiu que a oportunidade na China era boa demais para ser perdida. Eles decidiram enviar dois missionários para lá de imediato. Quando a Sociedade descobriu que Hudson Taylor estava disponível, logo decidiram que ele seria o primeiro a partir. A Sociedade de Evangelização Chinesa pagaria a viagem à China e lhe enviaria dinheiro todos os meses para atender as suas despesas lá. Ele iria primeiro para Xangai e esperaria até que as oportunidades se abrissem para ele avançar para o interior do país. Hudson ficou encantado. A Sociedade de Evangelização Chinesa reservou-lhe passagem para a China no Danfrais, um veleiro de dois mastros que sairia de Liverpool no dia 19 de setembro com destino a Xangai. Hudson rapidamente começou a reunir os suprimentos necessários para levar consigo. Finalmente, vários dias antes da partida do Danfrais, ele chegou a Liverpool onde a família esperava por ele. O Sr. Pierce da Sociedade de Evangelização Chinesa também se juntou a eles com a tia Hannah. Todos passaram vários dias maravilhosos juntos. Chegou o dia 19 de setembro de 1853. A tripulação guardava apenas as últimas cargas. Quando Hudson chegou às docas, ele subiu a bordo e o mordomo lhe mostrou a cabine na popa do navio. A cabine tinha sido pintada recentemente em homenagem ao único passageiro na viagem. Sua família, o Sr. Pierce e o ministro local o acompanharam até a cabine, onde oraram e leram os salmos juntos. Eles tiveram de sair do navio prestes a zarpar. Hudson abraçou sua mãe pela última vez. E quando ela estava segura de volta ao pierre, as cordas foram soltas e o Danfrais afastou-se das docas para dentro do rio Mersen. O capitão Morris deu a ordem de içar as velas e quando o vento as encheu, o navio começou a viagem de quase 5 quilômetros pelo rio Mersen, até o mar da Irlanda. Hudson acenou com toda a força possível para a família nas docas. E quando seus parentes começaram a desaparecer de vista, ele subiu nas cordas na esperança de dar uma última olhada. Há quatro dias de Liverpool, o Danfrais encontrou a feroz tempestade, que quase o destruiu e a sua tripulação nas rochas da costa galesa. Levou quase duas semanas para o capitão Morris e sua tripulação consertarem todos os danos causados ao navio pela tempestade. Alguns membros da equipe foram feridos na tempestade e Hudson foi capaz de cuidar de suas feridas. Com todo o dano reparado, o navio voltou a toda vela enquanto se dirigia para a costa oeste da África. Depois da tempestade no mar da Irlanda, a viagem logo se tornou monótona. Na época do Natal, três meses depois de deixar Liverpool, o navio chegou ao ponto mais meridional da viagem, o Cabo da Boa Esperança. O registro do Danfrais mostrava que o navio viajara 23 mil quilômetros até agora, mas ainda havia um longo caminho a percorrer antes de chegar à China. No início de janeiro de 1854, o Danfrais começou o longo caminho pelo Oceano Índico. O navio passou a quase 200 quilômetros da ponta noroeste da Austrália e dirigiu-se por entre as ilhas tropicais do Oceano Pacífico Ocidental para a última parte, a mais lenta de sua viagem a Xangai. Às vezes o navio se aproximava o suficiente de uma ilha para os habitantes alcançarem o navio e oferecerem cocos e conchas em troca de facas ou cobertores. Os dias e as noites nos trópicos seguiam um padrão. Durante o dia, o mar era calmo e não havia vento, então os marinheiros jogavam cartas, faziam esculturas e se divertiam com histórias sobre o que fariam quando chegassem em terra firme. De vez em quando, um deles largava o grupo e parava na cabine de Hudson. Sua porta estava sempre aberta e ele mantinha muitas conversas interessantes com os membros da tripulação sobre os aspectos dos cultos dominicais que realizavam no Convés. Ao pôr do sol, o vento geralmente começava a soprar. Se tivesse em sorte, continuaria soprando até o amanhecer. Algumas noites, no entanto, o vento não soprava. Nessas noites, o Danfray cobria menos de 11 quilômetros. O capitão Morris anotava a distância percorrida todos os dias no registro do navio. Se a viagem começara com o quase desastre, devido a hiperatividade do vento e das ondas, ela quase terminara em desastre, pelo motivo oposto no final. Era domingo e Hudson realizava o culto regular no Convés do Danfray. Muitos tripulantes sentaram-se em barris e bobinas de corda para ouvir enquanto ele pregava. No entanto, o capitão não parecia prestar atenção ao culto. Isso era incomum. O capitão era metodista e apreciava o fato de ter um jovem missionário a bordo do navio. Depois do cântico do hino final, o capitão caminhou até a lateral do navio e olhou preocupado para dentro da água. Hudson se juntou a ele e perguntou o que ele estava procurando. A resposta não foi reconfortante. Eles estavam ilhados e indo em direção a um desastre. A corrente estava mais forte que o habitual, cerca de quatro nós, e os levava para um recife afundado. Sem esperança de vento algum até o anoitecer, o capitão Morris temia que fosse tarde demais. O Danfray atingiria o recife e afundaria antes disso. A informação arrepiou Hudson. Ele tinha visto muitos tubarões ao redor do navio nos últimos dias e não gostava do pensamento de precisar nadar para sobreviver. Ficar deriva por falta de vento é algo que amedronta o coração dos homens nos veleiros. Uma tempestade ou até mesmo um furacão muitas vezes podiam ser ultrapassados, mas um navio ilhado segue aonde a correnteza o levar e não há nada que se possa fazer a respeito. No mar da Irlanda, o Danfray quase se perdeu pelo excesso de vento. Agora, parecia que o navio se perderia por causa da pouca quantidade de vento. Era uma situação desesperadora. Mesmo que o capitão Morris soubesse que nada poderia ser feito sobre o vento, sua equipe implorava para que ele tentasse algo. Então ele permitiu que eles colocassem no mar os barcos de pesca. Eles prenderam cordas pesadas, ligando o Danfray aos barcos de pescas. E depois se esforçaram nos remos tentando mover o navio contra a corrente. Mas ela não seria influenciada e o navio continuava à deriva. Em silêncio, a equipe subiu a rede de cordas de volta. Os melhores esforços não haviam obtido nada de bom. Era uma situação desesperadora. Quando a brisa da noite chegasse, seria tarde demais para o navio e a tripulação. Que estranho encontrar a morte em um dia tão calmo e bonito. Hudson pensou enquanto olhava para a lateral do Danfray. Então a voz do capitão Morris invadiu seus pensamentos. Ele afirmou. Nós fizemos tudo o que podíamos. Agora nos resta esperar e ver o que acontece a seguir. As palavras do capitão ecoaram na cabeça de Hudson. Nós fizemos tudo o que podíamos. Mas havia feito mesmo. Uma ideia veio até ele. Com entusiasmo ele se virou para o capitão Morris e disse. Há uma coisa que ainda não fizemos. E o que é? Perguntou o capitão surpreso. Que Hudson pensasse saber algo sobre o resgate de navios à deriva. Quatro de nós a bordo são cristãos. Vamos cada um para a nossa própria cabine. E concordemos juntos em orar e pedir a Deus para nos dar vento imediatamente. Ele pode enviá-lo com tanta facilidade agora como no pôr do sol. O capitão Morris concordou. Pois ninguém além de Deus poderia ajudá-los agora. Ele correu para a sua cabine. Enquanto Hudson localizava o carpinteiro sueco do navio e o mordomo. Os outros dois cristãos a bordo. Em sua cabine Hudson orou por alguns minutos. E então sentiu como se um fardo tivesse sido tirado de seus ombros. Ele estava confiante de que Deus ouvira suas orações e as responderia. Levantando-se caminhou de volta ao convés. O primeiro oficial estava de pé. Fumando um castimbo no convés anterior. Hudson disse. Aprece-se e deixe a vela principal descer até o final. O primeiro oficial zombou dele. Qual seria o objetivo disso? Os cristãos a bordo oraram pelo vento e ele virá. A qualquer momento agora. Sugiro que você se prepare para isso. O primeiro oficial riu com entusiasmo. Um jovem missionário estava lhe dizendo como dirigir um navio. Não haveria vento até o pôr do sol. E para mostrar isso ele se virou em direção a vela. Ela vibrara um pouco? Possivelmente. Mas uma tremulada não seria o suficiente para eles. Enquanto o primeiro oficial estava ali de pé. Uma rajada de vento muito forte varreu o navio. Desta vez ele não perdeu tempo. Todas as mãos ao convés. Gritou enquanto agarrava uma das adriças. A tripulação veio correndo e não muito atrás deles estava o capitão Morris. Que ouvira toda a agitação da cabine. Uma brisa maravilhosa e forte começou a soprar. Em poucos minutos o Danfrae se engrava o pacífico a sete nós. Cada minuto que passava. Levava-os mais longe do recife perigoso e mais perto de Xangai. Amém. 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 Amém.